Juntos, mais uma vez, para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando Entre a Terra e o Céu. Hoje vamos ver o capítulo 12, Estudando Sempre. Às despedidas, retomamos as excursionistas sobre a nossa guarda e em pouco tempo achávamos-nos de novo no caminho terrestre. Da faixa de luz solar, tornamos a imersão da sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuía a beleza, porque as primeiras cores da alvorada atingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de efeituoso a Deus. E, sem maiores delongas, demandamos ao ninho doméstico de nossa amiga Antonina. Mostrava-se calada, tristonha, Dirceia teimava em permanecer, mas para sempre, junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, empenetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apreciadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro paternal fez-lhe a deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Atendendo ao orientador, demoramos-nos em observação, notando que Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderir ao corpo denso, qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra, em se ajustapondo ao cérebro físico, perder a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou-o no veículo pesado. Contudo, Antonina não mais nos viu. Era agora simplesmente a mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se esfumarem, rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos, a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava, ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no piscrinho do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvímo-la pensar, vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação deste sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho! O ministro abençoou-se dela, acariciou-lhe a cabeça como se a envolvesse em fluídos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando o caçula, que repousava a seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por que indagou o hilário admirado? Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade morta. Como isso é lamentável, alegou o meu companheiro penalizado. O ministro, todavia, explicou o paciente. Cada estágio da vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina, lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho, mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza, ser-lhe a doce alimento ao coração. O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio quebrou-o quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho, que nos aguardava, lembram? Pois é. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Será sono? Perguntou o hilário mais novo que eu na vida do além. Sim, confirmou o instrutor benevolente. Na fase em que se encontra, Leonardo subonina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde, assim, do repouso para refazer-se. Examinamos-o mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao fosso, segundo os princípios argonogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, demonstrava-se tão pesado, tão denso, como se ainda envergasse a túnica de carne. Deixei a hilário os fluidos de curiosidade que, em outro tempo, me assaltavam de inopino. Após observar o aspecto desagradável, meu colega inquiriu sobre as razões de tal excluimento. O ministro não se fez rogado e explicou. O psicosoma, ou o perispírito, na definição espírita, não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes, impostas pela lei das formas. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente, do indivíduo para ele mesmo. determinamos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos, que buscarmos. Renascemos na terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsômano, ou seja, que tem desejo incontrolável por álcool, não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. É a beberrões desencarnados que aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Imprimindo grave em torno à voz, ponderou. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida dos filhos que o procuram. Lembrei-me, repentidamente, de algum dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres, mas vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou. No campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância no passado em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. E, sorrindo, acrescentou, na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as suas próprias contas com a justiça, pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando mais particularmente com Hilário. Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve as manifestações. Daí, esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Mas, e se nosso irmão trabalhasse? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir, inquiria o meu colega preocupado. Ah, indiscutivelmente o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação, novos fatores de auxílio, o serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação à fraternidade se estende junto de nós, diariamente, através de mil modos. todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico, cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter à luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. E para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores, suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário, quando nos pomos em desacordo com a lei. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam o nosso dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente e porque semelhante serviço demandaria, talvez, a cooperação de companheiros encarnados que não deveriam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro convocou-nos à retirada. O prosseguimento da tarefa assistencial desse modo foi marcado para a noite seguinte. Interessante, muito interessante. Vamos às observações desse capítulo. Explica ao orientador que as principais características que temos que temos não é herdada dos pais, e sim de nós mesmos, de nosso perispírito. O dipsômano, ou seja, aquele que tem desejo incontrolável pelo álcool, não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. Há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem entre os instrumentos deles próprios. Nós já vimos e veremos casos sobre isso. 2. Explicando os motivos da aparência, espírito do idoso adormecido, tão denso que parecia encarnado. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aplição e condensou semelhantes forças em si, em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve as manifestações. Daí, esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Então, vamos ver, meus amigos, o que nós estamos produzindo nesta vida para herdarmos de nós mesmos na vida seguinte, não é? Vamos trabalhar para o nosso benefício, para a nossa evolução, para que tenhamos créditos favoráveis e não ajustamentos rigorosos. Mais uma vez, concluímos este capítulo. Deixo aqui as formas de encontrarem minha referência para trocarmos ideias, corrigir erros que eu tenha feito, me esclarecerem coisas que eu deixei passar. Passamos o nosso estudo em grupo valer. Aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo. Tchau.